Tá viciando outra boca como fez com a mim Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Faz igual o Feupas, faz e fala de amor Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai se amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que sou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Cê vai acreditar Vai se amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que sou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Que cê vai levar dela Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera